Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Domingão, né? Dia 2 de janeiro de 2022. É aquilo que eu tô sempre repetindo, um ano de muitas perspectivas positivas para o Botafoguense e para o clube de Botafogo, futebol e regatas. Porém, tem algumas coisinhas que estão nos incomodando. Iremos conversar agora sobre isso. Galera, é o seguinte. Campeonato Carioca, sem definição de nada. Onde é que você vai assistir o Campeonato Carioca? Onde é que vai passar os jogos? Quais jogos serão transmitidos? Botafogo e Boa Vista. Vai ser agora dia 26. Eu vou poder assistir aonde? É. Indefinições do Campeonato Carioca. É isso aí. Eles estão conseguindo, a cada dia, destruir mais um campeonato que era charmoso, um campeonato que era bacana de se assistir, um campeonato disputado porque os pequenos jogavam nas suas casas e eram complicados. Estão acabando com o campeonato. Estão acabando mesmo. E agora, galera? Chegou a hora de brilhar. Matheus Nascimento pode começar a temporada 2022 do Botafogo como centroavante titular do clube. E aí? Preocupa? Não preocupa? Confia no garoto? E o Elkson? E definições sobre o Elkson? Por que o Botafogo não vai no mercado sul-americano? Tem jogador bom lá. Freela, acorda! Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Primeiramente, galera, vocês estão reparando que nesse fimzinho de ano e início de 2022, os vídeos estão meio diferentes, estão meio como live para vocês. É um modo diferente nesse início de ano. Depois a gente volta ao normal, depois ele vai ser editado de novo com a vinheta, tudinho. Beleza? Eu estou botando ele como estreia porque eu consigo interagir com vocês no chat. Mas logo, logo, volta ao normal, tá? É só uma novidade bacana aí. Eu espero que vocês estejam curtindo. Seguinte, galera, vamos começar logo pelo Campeonato Carioca, né? Ó, Campeonato Carioca vive em definições com o Record na TV aberta e modelo de pay-per-view próprio. O Campeonato Carioca 2022 começa no dia 26 de janeiro, mas ainda não há definição sobre transmissão em TV fechada, internet ou pay-per-view. A reportagem do UOL mostra que o estadual do Rio tem no momento o contrato apenas para a TV aberta, que é com a Record. Agora, este acordo foi assinado ano passado para a edição atual. Os clubes vão repartir 15 milhões brutos. Cara, na boa, nós ganhávamos 18 milhões da Globo. Só o Botafogo ganhava 18. O Flamengo conseguiu acabar com isso tudo. E Vasco, Botafogo, Fluminense, ó, bate palma para os caras. Na boa, cara, não tem que fazer acordo nenhum com esse clube. Acordo nenhum com esse clube antipático aí. Beleza? Ah, Anderson, mas o Flamengo também perdeu, deixou, está deixando de ganhar dinheiro. Está nada. Eles estão, sabe o quê? É enfraquecendo os rivais. O objetivo deles foi esse e eles conseguiram. Ainda bem que o John Textor está vindo. Isso daí a gente vai tirar de letra, se Deus quiser. Mas que o Flamengo foi mais uma jogada para prejudicar todos do Rio de Janeiro para eles serem soberanos. Isso foi e até o momento está surtindo efeito. Vamos lá. A maioria das afiliadas da Record nas capitais dos países optaram por exibir o estadual do Rio de Janeiro. 20 estados mais o Distrito Federal, apesar da emissora ter adquirido também o direito de transmissão do Campeonato Paulista. O que significa isso? 20 capitais do Brasil mais o Distrito Federal. Então vamos botar 21. Irão assistir os jogos do Campeonato Carioca, não do Campeonato Paulista, porque a Record fechou também com o Campeonato Paulista. Para vocês verem a força que tem o futebol do Rio. Mesmo um campeonato desacreditado, um campeonato falido, o campeonato acabou. O Campeonato Carioca, infelizmente, acabou. Mas o Brasil inteiro vai assistir, inteiro pela Record. O problema da Record é que serão dois jogos na semana. Um quarta-noite e um domingo de tarde. Só isso. Beleza? O modelo de pay-per-view próprio de cada clube via Carioca Play deverá ser repetido em 2022, com a receita dependendo novamente do número de assinaturas. Ano passado, só o Flamengo conseguiu mais dinheiro, que foi 14 milhões, com o Vasco arrecadando cerca de 4. Os clubes ainda esperam que a Sport TV News, empresa contratada pela Federação Sport News, perdão, para negociar os direitos de transmissões, apresente algumas propostas e na próxima semana a promessa de que alguns apareçam. No entanto, há um clima de insatisfação entre os clubes de menor investimento. Bem feito pelos clubes de menor investimento, sabe por quê? Sempre esses clubes de menor investimento estão do ladinho ali da Federação do Rio de Janeiro, do ladinho do Flamengo. Então, ó, toma. Bem feito. Não tem pena de vocês, não. Não tem o mesmo. Sabe por quê? Porque o Campeonato Carioca é o único campeonato onde um time joga em casa as 12 partidas. As 12. O Flamengo, nos últimos campeonatos, jogou todos os jogos no Maracanã. Sabe por quê? Porque um Bangu, um Boa Vista, que seja, esses clubes um Volta Redonda, que seja, vendem os seus manos de campo para o Flamengo, para o Flamengo poder jogar no Maracanã. Sabe por quê? Porque eles ganham a renda. E aí ganha a renda o time mandante, que não é o Flamengo, é o outro. Ganha a renda a Federação do Rio. E o Flamengo joga na sua casa, com a sua torcida. Isso daí tira todo o nivelamento do Campeonato Carioca. Eu sou do tempo que o Campeonato Carioca, os times vinham jogar aqui contra Cabo Frense, em Cabo Frio. Iam jogar contra Friburguense lá em Friburgo. Botafogo, então, era saco de pancada em Friburgo. Não ganhava nem a decreto. Iamos a Campos jogar com o Americano. O povo despegava, meu irmão. Iamos na Rua Balerinha jogar contra o Laria, Madureira, Conselheiro Galvão, o Ferro, 40 graus, Madureira. Bangu, íamos jogar em Bangu. Agora não. Agora só quem vai jogar fora é Botafogo, Vasco e Fluminense. Reparem só. Reparem só. Quando o Flamengo vai jogar fora, em Volta Redonda, que é um campo neutro, um campo grande, ninguém passa perrengue. O time do Rio não passa perrengue. Então acabaram com o Campeonato Carioca. E agora não tem definição. Sinceramente, jogaram o Campeonato Carioca no lixo. Muito triste, cara. Muito triste porque eu sou nascido e criado curtindo o Campeonato Carioca. Por falar em início de temporada, galera, Matheus Nascimento, muito provavelmente, começará a temporada 2022 como o atacante titular do Botafogo. Nesse momento, galera, o Botafogo de centroavante só tem o Matheus Nascimento e o Gabriel Conceição, que também é do sub-20. O Botafogo estagnou no mercado. O Botafogo perdeu o Rafael Navarro e perdeu o Rafael Moura. E não contratou ninguém. O Botafogo está à espera do Elkson. Fez uma proposta e espera nos próximos dias ter a confirmação ou não. Beleza. A proposta está na mesa do Elkson. A proposta não é um valor muito alto, mas é uma proposta interessante para um cara que pensa, se pensa em ficar no Brasil e ficar no Rio de Janeiro. É uma proposta boa, muito boa para ele. Beleza. A possibilidade dele ficar, dele aceitar, para mim é boa, para mim é grande, porque ele já tem 32 anos, ele ficou na China há 10 anos, ele tem um filho que ele pouco vê, que mora no Rio de Janeiro. Então era uma oportunidade dele ficar perto do filho, ele tem casa própria no Rio de Janeiro, ficar perto da família dele, que é da Bahia, mas estar no Brasil e poder curtir um pouco o seu país e um clube que ele gosta, que é o Botafogo. Então a proposta é interessante, eu torço para que o Elkson feche com a gente. Mas vamos lá, e se o Elkson não fechar? O Botafogo tem plano B? Que eu saiba não. Que eu saiba não, tá? Por que não o Botafogo olhar para o mercado sul-americano? Fiz uma live com o Dioza Novales aqui, ele mostrou vários jogadores interessantes, atacantes interessantes. Um foi o Max Silveira, um uruguaio novo, bom de bola, dando mole aí. O Botafogo tem que começar a pensar no plano B, porque eu acho que você deixar o Matheus Nascimento começando como titular na temporada, pode dar certo, porque o garoto é bom, o garoto é craque, o garoto é referência nas seleções de base do Brasil, o moleque tem patrocínio próprio da Nike, a Nike patrocina o Matheus Nascimento. Só que é novo, ainda não vingou no Botafogo, a verdade é essa. Ele já vingou nas seleções de base, no Sub-20, no Sub-18 do Brasil, do Botafogo, mas como profissional do Botafogo, deixou a desejar. Lógico, ele é novo ainda. Ano passado, o Botafogo trata 2021 como o ano de maturação do Matheus Nascimento. E assim, em 2022, o Botafogo pensa que é o ano do garoto. Vale a pena começar com ele como titular? Ou vale a pena trazer um atacante de referência e deixá-lo como o reserva imediato e colocando aos poucos para ele ganhar, adquirir experiência, ter um cara bom ali que possa conduzir ele a se tornar um grande jogador? Eu não tenho dúvidas que o Matheus Nascimento é muito bom atacante. Muito bom atacante. Mas eu fico com medo de deixar toda a responsabilidade para cima do garoto, que ainda tem 17 anos, vai fazer 18 em março. É isso que me preocupa. A torcida do Botafogo é muito exigente. Primeira pichotada do Matheus Nascimento, a torcida vai... Esse garoto não presta. Isso é uma porcaria. E aí, Botafogo? Vale a pena o risco? Vou falar por mim. Eu não colocaria o Matheus Nascimento como titular do Botafogo. Não colocaria. Eu colocaria o Matheus Nascimento como o segundo jogador. Como aquele jogador reserva. Como aquele jogador que vai entrando aos poucos. Vai entrando e fazendo o seu... Sem ter aquela... Vamos dizer, a obrigação de fazer o resultado para o clube. Matheus Nascimento? Entra, faz seu jogo, fica tranquilo. O Botafogo está ganhando. Do que o Matheus Nascimento? Você tem que fazer gol, cara. Você é o atacante nosso. Você é o seu atravante. Você precisa fazer gol. Eu acho que o Botafogo não tem um time para isso. Para dar para o Matheus Nascimento. Ah, mas o Santos, o Fluminense, o molecada entra e joga a bola. Pô, mas olha quem está do lado da molecada do Fluminense. Está um Fred, que é experiente. Estava um Nenê, que era experiente. Tem um... O Fluminense tem um time. Tem uma casca ali para você botar um garoto para brilhar. O Santos sempre teve jogadores experientes com casca para botar para brilhar. E o Botafogo? Quem é o jogador experiente do meio para frente? Diga-me. Quem é? Não tem. Então o Botafogo corre o risco. Mas, Matheus Nascimento, torço muito por você. Mas, Botafogo, vamos olhar o mercado sul-americano. Vamos dar a prensa no Elkson. O Elkson tem que nos dar o resultado, ou sim, ou não. Galera, eu acredito que a partir de amanhã tenhamos boas notícias sobre contratações, sobre renovações e sobre contratos. Beleza? Amanhã começa o ano do Botafogo. Meus amigos, um grande abraço, saudações alvinegras e, ó, mais tarde tem live. Conto com vocês aqui. Fui! Aquele abraço, galera! E aí? E agora?